A esposa se aumenta a dizer-nos, é assim que o arquétipo da deusa Hera é comumente descrito. Mas hoje eu vou falar pra você que esse conceito vai bem além e ela ajuda as mulheres a saberem seu valor e também o seu lugar ao sol. Vem comigo! E pra você que tá chegando agora e ainda não me conhece, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Eu sou Mirela Marques, arqueterapeuta, e esse é o Nosso Universo, um canal onde a gente fala sobre física quântica, ressonância harmônica e principalmente sobre os arquétipos. Então se você está nessa mesma sintonia, eu te convido a se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações pra ficar por dentro de tudo. Mas antes, deixa o like maroto que eu tenho certeza que você vai gostar desse conteúdo. Então, gente, chegamos ao quarto dia da nossa série Deusas Gregas. Já falamos aqui sobre a deusa Atena, já falamos sobre Ártenes e já falamos também sobre a famosa Afrodite. Se você perdeu algum desses episódios, vou deixar o link direto aqui na descrição. Olhem todos que valem muito a pena. E hoje a gente vai falar sobre a deusa Máster, a rainha suprema do Olimpo, a esposa de Zeus, esse arquétipo que sempre tá bem relacionado às pessoas que querem casamento, porque é uma mulher que defende com unhas e dentes toda a estrutura que ela construiu, a partir de muitos nãos, de situações que ela precisou ceder. Mas uma coisa que as pessoas falam demais, inclusive eu já fiz um vídeo falando também sobre isso, é o aspecto patriarcal que essa deusa tem, de sentir muitos ciúmes, porque Zeus era mulherinho e não era fiel dentro do casamento, isso acabava com Hera e violentas vinganças que ela arquitetava para acabar com as amantes do marido. Mas a gente precisa enxergar além desse estereótipo, que também é da nossa sociedade patriarcal. Hera representa uma mulher empoderada, que sabe o seu valor dentro de uma sociedade, e que também sabe que ela merece aquele lugar ao sol. Ela não precisa apenas conquistar, nem lutar enquanto Árkenes, que é a deusa caçadora, nem ela precisa ser muito amorosa ou afetiva como Afrodite, muito menos ter aquele raciocínio muito rápido de Atenas. Hera sabe que aquele lugar é o dela, então ela é uma deusa que ajuda na estruturação de sistemas, de empresas também, é um bom arquétipo para esse lado profissional, principalmente se a mulher estiver liderando uma equipe masculina, mas ela tem uma organização, ela é a grande administradora. Mas chega de blá blá blá, vamos estudar agora um pouco o histórico que está envolvido nessa mitologia. Dá uma olhada. Hera é filha de Cronos e Reia, portanto, irmã e esposa de Zeus. Ela é a rainha de todos os deuses e senhora da terra e do céu. Zeus, no entanto, sempre foi mulherengo, e essas infidelidades eram a grande dor da deusa. E isso acabava abalando seu emocional, apesar de ser linda e muito inteligente. O que mais a incomodava não eram apenas as traições, mas a possibilidade de perder a sua posição de rainha. Seus maiores desafetos eram Atena e Afrodite. Ela sempre foi observadora e enxergava nas entrelinhas. Mas não era de deixar barato suas rivais e é conhecida por vinganças devastadoras. Apesar desse lado sombra, Hera é a deusa que, através da sua proteção, emana prosperidade em todas as áreas. Resumindo, a deusa Hera representa o poder da coroa. É ela quem manda. Seu principal lado-luz é esse eu mereço o sucesso que eu tenho, eu mereço a minha posição e ela é natural para mim. E é fácil identificar no dia a dia quem é esse arquéspico da deusa Hera. É aquela mulher que é extremamente respeitada, tanto dentro quanto fora de casa. Aquela mulher que é admirada. Ela tem, sim, um senso forte para a hierarquia. Ela tem uma mente um pouco machista em relação a outras deuses e a outras mulheres no dia a dia. Se a gente fosse personificar a deusa Hera nos tempos atuais, vivendo todo o seu lado-luz, eu citaria Michelle Obama, que é a esposa ideal, é aquela mulher por trás do homem poderoso, mas que também sabe o seu lugar e o seu valor. Ela tanto sabe o seu lugar de deusa Hera na vida de Obama, que ficou comum um diálogo entre os dois, que eu nem sei se é realmente verídico, mas que eles estariam num restaurante e o rapaz que foi servir a mesa teria sido um ex-namorado da Michelle. E ele chegou para falar para ela, Olha, Michelle, tá vendo? Se você tivesse casado com ele, seria esposa de uma pessoa que é um garçom, né? Nem foi muito legal esse comentário, se foi verdadeiro. E ela prontamente chegou para ele, se virou e falou Olha, não, ele não seria garçom. Ele seria o presidente dos Estados Unidos. Sorte a sua de ter uma mulher como eu na sua vida. O problema é que essa energia, quando vibra na polaridade sombra, é complicada. Por quê? Porque tem muito lado sombra, mas eu acho que se eu pudesse citar para vocês um principal e que atrapalha muito a vida desse arquétipo no dia a dia, é a concorrência feminina. Ela imagina que todas as mulheres são suas concorrentes em relação ao seu casamento. Então, isso gera instabilidade emocional, nervosismo, ansiedade, complicações e brigas e confusões mesmo, se a gente for pegar o mito da deusa. Coisas mais sérias evoluindo por conta dos ciúmes. Então, isso vai deixar a pessoa com uma personalidade mais amargurada e vai evitar que ela aprenda junto com outras iguais, com o seu clã feminino. Sem falar que a deusa Hera, na sua essência e vibração excessiva, vai fazer com que a mulher foque apenas no seu casamento, deixando planos pessoais, deixando ambições e até mesmo sentimentos sobre outras coisas para se concentrar apenas na família e no marido. Lembrando que nem todo mundo vai passar por isso, vai depender da sua tendência ao ativar este arquétipo. Além das técnicas que estão disponíveis para vocês gratuitamente na playlist Curso Grátis de Arquétipo, o que a gente deve fazer é modular o comportamento da deusa. Como? Tendo confiança em nós mesmos, tendo um poder de observação apurado, levando a sério o senso de moral e ética, se dedicando ao relacionamento afetivo, defendendo os valores da família, portando-se socialmente, tendo certa autoridade na família ou no ambiente de trabalho, sendo fiel e leal e desenvolvendo um considerável poder de persuasão. E agora eu quero saber de você que está me vendo, o que é que você achou desse arquétipo da deusa era? Você se identificou com algumas coisas ou pensa em trazer essa energia para a sua vida? Escreve aqui nos comentários que a gente vai amar saber o seu relato e a sua experiência. Se você curtiu de verdade o vídeo, deixa o like maroto, compartilha e me ajuda a te ajudar. Se você ainda não é inscrito no canal, não perde tempo. Se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo, tudo sobre o mundo dos arquétipos. Beijo, tamo junto e até a próxima. E gente, deixa eu lembrar aqui uma coisa que eu esqueci de falar para os novas que estão chegando agora no canal. Se você quer passar por uma ativação profissional de um arquétipo, faz uma consultoria comigo por apenas R$ 97,00. Nós vamos ter dois momentos. O primeiro, uma hora e meia de vídeo chamada comigo, onde juntas nós vamos escolher o melhor arquétipo para o seu momento de vida. Vou tentar minimizar possíveis sombras, porque esse é o meu papel. E no segundo momento, vou fazer específico, exclusivo para você, um wallpaper com o seu arquétipo e um cronograma com atividades durante 21 dias. Na verdade, são três momentos, né? Porque depois de tudo isso, eu vou te acompanhar em uma jornada durante 21 dias, te dando os toques e te ajudando a você ter os melhores resultados com os arquétipos. Então, se você está interessado, eu vou deixar o link direto aqui na descrição. Marque já o seu horário. 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 Marque já o seu horário.